Bom dia a todos, desculpe de ter chegado atrasado, porque tinha a missa na catedral e depois me perdi. Então é isso. Eu, vocês falaram, porque conhecerem a pessoa mente bem mais do que eu, do Adriano. Meu conhecimento pessoal dele se reduz a 10 minutos, na casa onde ele morava, no Parque Flora, quando ele me chamou, eu morava naquelas alturas, no Rio Grande do Sul, ele pedia aos padres da congregação da qual eu faço parte, os códigos lateranês, se nós poderíamos continuar assumindo a paróquia onde tinha o padre Daniel. Daniel, Daniel, magro, branco, tão magro que nem fazia sombra. Magro e branco. Mas tinha iniciado um belíssimo trabalho, porque ele queria, este padre, vindo da Paraíba, reunir os nordestinos aqui, fazer um trabalho com os nordestiparaibanos, etc. Só que ele estava, este padre estava com um seríssimo problema, câncer, muito doído na garganta, estava se aproximando ao final, um povo muito próximo, do Adriano próximo. Se vocês têm algum padre para poder continuar a obra na paróquia São José Operário de Flora, então, ele me falou, durante dez minutos, me disse que a presença católica era uma presença muito no lado religioso, no lado social, no lado de humanidade e das dificuldades que passava, e os dez minutos se terminaram. Ele não tinha mais tempo, ele, eu também vinha de ônibus do Rio Grande do Sul, da caminhada aeronómica. Agora, tudo o que vocês falaram, tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que foi vivido, está consagrado nos artigos, nos monumentos, na bomba e tudo mais, na roupa dele, no sacrário, etc., na herança que ele deixou, e como foi dito bem, que nós devemos, como igreja e como sociedade, continuar. O contexto é diferente, é muito diferente, mas o amor ao povo tem que ser o mesmo. Há preocupação para que o povo tenha o alimento material, corporal, e o alimento também da amizade, do amor, da fraternidade, dos sacramentos, da palavra, da dignidade, de poder se expressar, é a mesma luta que nós queremos continuar e devemos continuar. Claro que eu sou bispo que nem ele, mas eu me sinto deste tamanho, diante de um gigante. Eu fico todo feliz, de um gigante da fé. Eu termino. De onde ele tirava tanta força, tanta energia, tanta constância, tanto amor aos pequenos, tanta fidelidade nas lutas, na defesa do homem e do cristão e do filho dele. De onde tirava? Olha, era um homem que rezava muito. Por que que ele, embora tivesse uma bandeira de fidelidade e de ideais, era tão manso, tão humilde, que escutava as pessoas e cuidava dos povos? Por quê? Porque eu era um homem de Deus e um homem de oração. As coisas não se separam, gente. Quanto mais se quer trabalhar pela humanidade, por o mundo, tanto mais precisa estar unido com Deus. Senão, a gente não faz a ligação. Com todo respeito pela religião de cada um e também por aqueles que dizem, estou procurando. Estou procurando. Quem busca ser uma pessoa honesta e dedicar a sua vida ao próximo, já está no caminho de Deus. Já está no caminho de Deus. Mais cedo ou mais tarde, o cruzamento, o abraço vai acontecer. Nós podemos ter certeza que se ele foi um homem do povo, foi um homem dedicado às causas do povo, Fui um homem dedicado para que esta baixada tivesse maior dignidade, liberdade, fizesse com que o povo se tornasse protagonista e ator, porque era um homem de Deus. Nele, Deus agia. Ele rezava bastante como bom padre, como bom bispo e bom franciscano. Ele rezava bastante. Então, a minha parte, como disse, eu me sinto deste tamanho, mas feliz de estar hoje onde ele tanto trabalhou. É, pedindo perdão se não tem o pique dele, não é? Mas, é um homem de muita fé, de muita oração. Por isso, não desanimou. Por isso, na hora que lhe tiraram tudo, não lhe tiraram a fé. Não lhe tiraram Deus e nem lhe tiraram o povo de Deus.